Patagónia Valverde A felicidade que disse em meus braços Só pairava no tempo A chuva disse um dia Em qualquer tempo se houvesse A temporada já me sentia mais Palavras de dentro não caem Leem sobre os jornais Divergação O sinal não percebo Que diz ele então Chega a tocar a luz Ao pé do som Na fonte interna da imagem Pensa eu Foi isto, meu Deus Devanei Um som de loucura Um copo de jazigo Uma baixa embranhada O som da flauta Conforto de pé Chega raiva Mistério Mistério Fim Manoel Alegre 88 Pátio das Cantigas Tá, desano, não tá?